Que rufem os tambores, pois é, as manifestações vão começar. Tanto Bolsonaro, seus aliados, como os 60 milhões ou mais de brasileiros que apoiam o ex-presidente Bolsonaro, hoje estão na expectativa. Não tem um que não quer saber o tamanho que a manifestação vai ser. A esquerda também está na expectativa, de prontidão, de dedinho cruzado, torcendo, para que não dê nada, mas não é a expectativa não, tá? A expectativa é que o negócio vai dar muita gente, o trem vai ser grande, só, vai ser daquele tamanho. Isso, sabe, é fato, se analisar o que aconteceu na Avenida Paulista, onde o povo estava com medo de se manifestar. Hoje, lá em Copacabana, o pessoal já perdeu um pouco o medo. Sentem que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, está enfraquecido. E hoje poderão se manifestar sem maiores problemas. Até a UOL resolveu fazer uma matéria sobre o caso. Bolsonaro participou de ato em Copacabana, dois meses após unir multidão em São Paulo. Pois é, a UOL reconheceu. O Bolsonaro participou hoje de uma manifestação em Copacabana, no Rio, dois meses após atrair uma multidão ao ato realizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O que se espera da manifestação? O ato está marcado para as 10 horas. Hoje, em Copacabana, às 10 horas, vai estar lotado. A expectativa da organização é que estejam presentes os governadores Cláudio Castro, Jorginho Melo e Tarcísio de Freitas. Dos três, só o Jorginho Melo já confirmou a presença na reportagem. Além deles, são esperados nove senadores e 60 deputados federais. É um ex-presidente da República, só para deixar claro para vocês. Eu acredito que, sem verba pública, o atual presidente da República nem consegue juntar isso. Você fala, não, vou fazer um ato, uma manifestação. Ato normal. Eu acho que não dá isso. O ex-presidente, que leva pancada o tempo inteiro, consegue. Me chamou a atenção, tá? O fato do Zema e do Caiado não estar figurando na lista. Não sei se eles têm algum compromisso, algum evento internacional, não sei o porquê. O Zema, eu já percebi que está descolando da hipótese de ser candidato em 2026, tá, pessoal? Já falei com vocês sobre o Zema. Na minha visão, o Romeu Zema tem muito a perder. E ele viu como o sistema age. Ele sabe como o sistema vai agir. O Zema tem declarado, só na declaração eleitoral, viu? Mais de 128 milhões de reais com as fábricas, com as lojas dele. Então, imagina um cara, se o Bolsonaro fosse o dono disso. Já tinha fechado, já tinha falido, já tinha perdido tudo. Tô mentindo ou tô errado? Então, o Zema, eu vejo que não prosperou a ideia de ser o candidato pra 2026. O Caiado tá no páreo ainda, tá no páreo. Mas eu acho que ele não pode descolar e nem deixar de participar de um evento como esse, senão por uma questão de saúde, né? Ou algo imprescindível para o estado de Goiás. Já o nome, Tarcísio de Freitas, ah, meu amigo, tem que abrir o olho. Tem que pegar esse cara no laço. Eu sei que ele quer continuar fazendo pelo estado de São Paulo. Mas vai chegar um momento, um momento que o Brasil vai precisar dele. Entenda, o Bolsonaro preparou o Tarcísio, não foi para que o Tarcísio fosse o governador de São Paulo. Bolsonaro sabe que ele preparou o Tarcísio, é porque um plano B era necessário. E se o Bolsonaro se mantiver inelegível, o nome que será inquestionável nas urnas contra Lula, ah, é Tarcísio. Imagina o Tarcísio enfrentando a Janja, né? Ou o Haddad. Pois é, não vai sobrar pra ninguém. Vai ser mais ou menos igual o Nunes. Não, bem diferente do Nunes mais o Boulos. Porque o Nunes, o bolsonarista nem gosta muito do Nunes, mas vai votar nele porque ele é o apoiado do Bolsonaro para tirar o Boulos. Agora, e o Tarcísio, que o bolsonarista gosta dele, é o apoiado por Bolsonaro contra o Lula. E que está fazendo um boom no Brasil, um boom negativo. Então, meu amigo, a situação está bem favorável para a direita e para o Bolsonaro. Mas vamos lá. Vamos falar do Alexandre de Moraes. Porque ainda não começou a manifestação. É a partir das 10 horas. Eu vou pegar alguns conteúdos já. Se der, no meio dia, eu já trago conteúdo pra vocês. Porque vocês sabem que os vídeos são gravados. Se não, aí vai ser o editorial das 4 horas. Eu já venho trazendo os aparatos pra vocês. Vou ficar hoje por conta de acompanhar tudo. E vou tentar colocar aqui, sempre, em tempo real. Combinado? Fechou? Beleza. Vamos lá. Agora vamos falar do ministro Alexandre de Moraes. O Schellenberg, ele fez um vídeo. Olha só. Ele gravou um vídeo em duas versões. Uma versão em português. E depois falando a mesma coisa em inglês. A versão em português, ah, meu amigo, tudo quanto é influenciador, deputado, senador e anti-Lula de direita, postaram um vídeo. O em inglês, o Elon Musk já fez o trabalho. O Elon Musk só tem, sabe, assim, é um pouquinho mais do que o Lula. Só 180 milhões de seguidores mundo afora, tá? Esses 180 milhões de seguidores mundo afora viram um vídeo do Schellenberg aqui, na versão em inglês. E você vai assistir agora, na versão em português, aqui comigo. Dando crédito aqui, a publicação é do Marcel Van Hatten, tá? Michael Schellenberg gravou esse vídeo em português para acabar com as narrativas conspiracionistas. E aqui o Marcel Van Hatten chama o Alexandre de Moraes de ditador, né? Conspiracionistas do ditador Alexandre de Moraes. A versão em inglês desse vídeo foi publicada por Elon Musk. Para seus mais de 180 milhões de seguidores no X. O ditador está exposto ao mundo. É aqui. O que disse o Marcel Van Hatten. Assiste aqui comigo. Oi, amigos. Aqui fala Michael Schellenberg fazendo reportagem para o Public. Ontem, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, atacou com raiva o proprietário do X, Elon Musk. Em um evento promovido pela Global News, Alexandre de Moraes afirmou que Musk faz parte de uma vasta conspiração extremista global para minar a soberania e a democracia no Brasil. Ele alegou que Musk é um dos irresponsáveis mercantilistas, que se uniu com políticos brasileiros extremistas. Mas não há evidências de qualquer conspiração. Musk não sabia que eu iria publicar o Studio Files Brasil, nem os políticos brasileiros que reagiram à publicação. E muitos dos políticos e jornalistas que Alexandre de Moraes demoniza como extremistas são defensores dos direitos e garantias individuais, como a liberdade de expressão e o princípio da legalidade, incluindo o direito de criticar Alexandre de Moraes. É verdade que algumas das pessoas que Alexandre de Moraes está censurando pedirem intervenção militar no Brasil e fizeram afirmações infundadas sobre as eleições e sobre a pandemia. Mas não são uma minoria que não representam a sociedade brasileira. E não concordo com muitas das declarações feitas pelas pessoas que Moraes censurou. Mas a liberdade de expressão não significa nada se não servir para proteger as pessoas e ideias das quais você discorda. Se não permitirmos que as pessoas critiquem a democracia, as eleições e as vacinas, como saber ou menos se eventualmente são boas ou ruins? Se as pessoas espalham informações falsas sobre a democracia, as eleições e as vacinas, a melhor forma de lidar com as informações falsas é com informações precisas e não com a censura. O verdadeiro extremista que espalha a desinformação aqui é Alexandre de Moraes. Se Elon Musk fosse motivado apenas por dinheiro, ele não teria enfrentado Alexandre de Moraes, o que resultou na suspensão de toda a publicidade no X feita pelo governo brasileiro, resultou na demissão ao principal advogado do X no Brasil, porque ele temia por sua segurança, e pode resultar no fechamento do X por ordem do Alexandre de Moraes. Na verdade, é tudo muito pior do que isso. Não é possível ser político ou jornalista se você não tiver como se comunicar nas redes sociais. Dessa forma, Alexandre de Moraes não está apenas violando as proteções da Constituição brasileira e liberdade de expressão. Ele está também atacando a liberdade de imprensa, destruindo carreiras e interferindo nas eleições. Alexandre de Moraes agiu sozinho para inventar leis inteiramente novas. Ele está, portanto, interferindo e assumindo o papel do Congresso e do Presidente, fragilizando a soberania popular. Isso significa que ele está se comportando como um ditador. E agora, Alexandre de Moraes instrumentalizou a polícia federal, inclusive contra mim, por eu ter publicado os arquivos do Twitter no Brasil. A polícia federal entregou dois relatórios a Alexandre de Moraes, um no dia 18 de abril e outro dia 19 de abril. Os relatórios consistem em uma gigantesca teoria de conspiração, sugerindo ligações e relacionamentos que simplesmente não existem. Os relatórios me colocam em destaque e sugerem que eu sou, de alguma forma, suspeito, apenas por eu ter pagado por uma assinatura no X, uma assinatura que eu pago para Elon Musk. Mas não há nada de suspeito nisso. Eu que estou pagando a Musk. Não é o contrário. E como observa o relatório da polícia federal, Elon Musk fica com uma percentagem da receita das pessoas que assinam o meu conteúdo no X. E os relatórios afirmam que as pessoas que Alexandre de Moraes exigiu que fossem censuradas obtiveram acesso limitado para se comunicarem através do X, em particular no X-Spaces, que permite conversas ao vivo. Em outras palavras, Alexandre de Moraes está totalmente obcecado em silenciar seus inimigos. Não basta que o X tenha perfis bloqueados. Ele também não quer que essas pessoas possam usar as suas vozes. Contribui ainda o fato de que o governo brasileiro paga diretamente a mídia de notícias brasileira. O governo de Lula aumentou em 60% o financiamento governamental apenas para o Globo. E o Globo é a maior empresa de comunicação no Brasil. Ela tem exigido mais censura e feito propaganda a favor de Moraes. E o governo brasileiro parou de anunciar no X, depois que Elon Musk se manifestou publicamente contra a censura. Alexandre de Moraes é um autoritário brutal. A sua censura é tão perversa quanto qualquer censura imposta por qualquer outro governo ditador, a exemplo do que já aconteceu no passado brasileiro. Ele procura, como juiz, eliminar, particularmente, políticos e jornalistas da vida pública. Ele não é, esse não é a primeira vez que Moraes instrumentaliza a polícia federal. Ele é o chamar o Lamas de mercantilista estrangeiro. Alexandre de Moraes está usando exatamente o mesmo tipo de retórico nacionalista que ele usou para acusar seus inimigos de utilizar. Por que Alexandre de Moraes tem tanto poder? No Brasil, as pessoas me disseram que isso acontece porque Moraes controla muitos processos judiciais envolvendo pessoas poderosas, principalmente políticos e outros juízes. A solução é o Congresso brasileiro abrir uma investigação conhecida como uma Comissão Parlamentar de Inquérito, ou CPI. Uma CPI pode investigar abusos de autoridade do poder judiciário. E é obviamente que isso está acontecendo no Brasil. Com uma CPI, o Congresso do Brasil poderá obter acesso às comunicações entre a polícia e os juízes ou qualquer outra pessoa. Também pode ouvir as vítimas da censura. Poderá trazer luz aos milhares de casos sob siglio. E poderá descobrir como as plataformas de redes sociais foram obrigadas a se submeter ou a colaborar com o regime, mesmo violando as leis brasileiras e a própria Constituição Federal. Musk tomou medidas extraordinárias e históricas para proteger a liberdade de expressão. O mesmo aconteceu com o Congresso dos Estados Unidos. Agora é a hora de o Congresso brasileiro agir contra o extremismo antidemocrático de Alexandre de Moraes. E deve fazê-lo antes de que o extremista Alexandre de Moraes comece a prender mais inimigos políticos, acabe com o X e, portanto, cercee a liberdade de expressão no Brasil. Obrigado por ouvir. Vamos lá. A gente precisa entender um pouco mais isso aqui. Dois pontos, assim, que são cruciais da fala do Schellenberg. Primeiro, é um jornalista de esquerda norte-americano. Ele não é um jornalista de direita. Ele é anti-Trump. Ele é um jornalista de esquerda, mas observando o Brasil com os olhos de alguém imparcial. Correto? Então, isso é importante a gente saber. Segundo, isso aqui que ele acabou de dizer foi publicado, foi repostado pelo Elon Musk. E aí o Elon Musk já cutucou o Alexandre de Moraes, já cutucou o Lula. E aí tem um cara que vai ser cutucado pelo Elon Musk agora, que entrou no radar do Elon Musk. Um cara chamado Arthur Lira. E o Elon Musk, nesse vídeo, acabou de entender qual é a importância de uma CPI do abuso de autoridade. Essa que já tem assinaturas, essa que já está pronta para rodar. O Arthur Lira acaba de ficar entre a cruz e a espada. De um lado, o Alexandre de Moraes foi lá e pressionou o Arthur Lira. Olha, Arthur Lira, não pauta nada contra o STF. Do outro, isso aqui foi um recado do Elon Musk. Para o Arthur Lira pautar a CPI do abuso de autoridade. Pois é. Como que o Arthur Lira vai agir? Não sei. Sei que hoje eu comprei pipoca, eu estou acompanhando esse jogo aqui. Eu estou acompanhando tudo isso e quero ver o que vai se tornar tudo isso aqui. Porque aqui está tenso, está tenso. Mas não acabou por aí não. Se está achando que o vídeo acabou, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso. Porque olha só. Matéria da Globo News, está certo? Mesma matéria que o Chalemberg citou lá. Durante o evento no centro do Rio de Janeiro para a criação do Museu da Democracia, será inaugurado em 2026. Vai ter até uma estátua do Alexandre de Moraes lá. É piada, viu? Estou zoando. Não sei se vai ter, não. Mas o ministro do Alexandre de Moraes fez fortes críticas ao que chamou de empresários mercantilistas das redes sociais. Isso avisa um lucro e um nem poder econômico com autoritarismo extremista de novos políticos. Impressão minha ou você vê os discursos assim, um discurso tão clichê. Mas o importante não foi o discurso do Alexandre de Moraes. O importante foi outra coisa. Pois é. O Elon Musk comprou a briga mesmo. Não sei se assistiu Harry Potter. Eu assisti e gostei muito. É um filme muito legal. Se não assistiu, recomendo. E lá tinha um monstrão, né? O mauzão, que não podia nem falar o nome, porque ele era tão autoritário e ditador que se falasse o nome, ele te destruía. Pois é. Um tal de Valdemort. É. O Elon Musk publicou a foto do Valdemort na postagem da Globo News sobre o Alexandre de Moraes. E aí, teve um monte de gente perguntando, parece ou não parece? Esse, só para você não confundir, esse é o Alexandre de Moraes. E esse é o Valdemort, tá? E aí você deixa o comentário aí, se parece ou não parece. Isso aqui é só para quebrar o gelo um pouco. Mas o lance é que o... Como diz o André Guedes, né? O Elon Musk, ou seja, o Elon Musk, até eu já estou confundindo, está comprando briga e o negócio já virou pessoal. Já virou pessoal e o Elon Musk vai até o último, o último ato aqui desse filme aqui, né? O Schallenberg, que é esse jornalista de esquerda que acabou de falar agora, escreveu logo embaixo da postagem do Elon Musk. Esse homem é uma vergonha para o Brasil. Ele exige que o X e todas as outras plataformas de rede social proíbam para sempre. os jornalistas e políticos independentes que o criticam acertadamente por se comportar como um ditador. Ele mente e afirma que as pessoas que o criticam... Deixa eu até abrir aqui para vocês, ó. Ele mente e afirma que as pessoas que o criticam são extremistas. Ele é o extremista. Ele é um juiz que age unilateralmente para inventar leis totalmente novas. Ele está interferindo nas eleições e usurpando o papel do Congresso e do Presidente. Ele está acabando com a liberdade de expressão e a democracia no Brasil e assumindo o papel de ditador. O povo do Brasil está horrorizado e envergonhado por ele. O Senado e o Supremo Tribunal Federal Brasileiro deveriam finalmente enfrentá-lo. Nem o governo dos Estados Unidos, nem qualquer outro governo democrático deveria reconhecer a sua autoridade. A cada dia que passa, ele zomba da Constituição e do Brasil e dos direitos fundamentais da humanidade. Vocês viram que o Michael Schellenberg e que o Elon Musk estão falando igual aos apoiadores do Bolsonaro? Ou seja, comparam o patriotismo brasileiro aqui porque estão pistola com o Alexandre Moraes. Vocês perceberam isso? Pois é. Então, isso aqui vai dar pano para a manga, vai dar muito pano para a manga ainda. E aí, eu sei que ficou um pouquinho grande, mas só para concluir. O Tiago Martins, ele publicou um vídeo aqui, o Elon Musk pegou o Moraes. Eu achei interessante a forma que ele expôs aqui. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, do Tiago Martins aqui, o que ele fala sobre essa briga entre Moraes e Musk. Mandelli, oito horas e vinte minutos. Também vamos ouvir o comentário do nosso querido Tiago Martins, pré-candidato a vereador da direita da cidade de Ilhéus. Tiago, bom dia. Bom dia, Timóteo. Bom dia, Tati. Bom dia, Vanessa. Muito obrigado de novo, mais uma vez. O Timóteo não é um Felipe Neto com o celular na mão. Não ficará preocupado em ganhar, clique bem e ganhar dinheiro com visualização. E ele também tem, na sua empresa, um grande suporte jurídico e tem certeza de que antes de esquernar qualquer tipo de coisa, ele se embasou ali na direita do Brasil. O Twitter, hoje o ex, para funcionar em qualquer país, tem que se adequar e conhecer, em vez daquele país, para ir seu suporte jurídico. Então, tenho certeza que antes de fazer qualquer coisa, ele se embasou disso. E qual foi a melhor maneira que ele encontrou? Quando ele começa a entender o modo de perseguição no Brasil, ele viu que as pessoas eram perseguidas a partir do momento que questionavam o Alexandre de Moraes ou exibiam uma opinião contrária. E ele poderia muito bem, de forma oficial pela empresa, anunciar o que estava acontecendo. Só que ele fez o que acontece no Brasil. Ele foi lá e questionou o Alexandre de Moraes. E além de externar o que está acontecendo no Brasil, ele fez o Alexandre de Moraes se comportar como tem se comportado com os brasileiros, perseguindo. Então, ele questionou o Alexandre de Moraes, aquela frase que começou tudo, por que você tem tentado colocar tanta censura no Brasil? E foi, a partir daquela frase ali, começou essa perseguição ao próprio Alamonte. Como já falaram aí, não foi a empresa, não foi a Wex, ao Twitter, foi diretamente a ele. Por que colocar ele no inquérito que já não tem nem peda em cabeça? Ele acabou externando para o mundo o comportamento do Alexandre de Moraes. Não tem como você investigar a pessoa, como falaram aí, sem indício, sem prova, qual é a acusação? Ele disse que iria fazer, que poderia fazer, inclusive disse que perderia o lucro se fizesse isso. E até o momento não fez, mas mesmo assim já está sendo investigado. Ou seja, ele externou a situação e ele mostrou na prática como o Alexandre funciona. Como o Tati falou, o momento em que ele conseguiu expor ao mundo o comportamento do Alexandre de Moraes, da Suprema Corte. E o mais assustador, que ele não pegou só o Supremo Tribunal Federal, não pegou só o Alexandre, ele acabou também externando o comportamento do governo, e postrando o alinhamento do governo com o judiciário. Por quê? O governo, por ser outro poder, deveria, no mínimo, querer saber quais eram as alegações do Elon Musk, para saber se, de fato, existe um poder aí exorbitando sobre a lei do Brasil. Mas o nosso governo federal nem quis saber. Automaticamente, o judiciário e o governo federal se alinharam para se defender, mostrando que existe a desvaliança entre os dois, que existe um poder único, existe um ideal único, e eles estão expostos a tudo para se defender, até mesmo ignorar uma denúncia séria de um homem sério, que tem constituído coisas sérias para o mundo, tecnologia que tem ajudado o mundo a avançar. Ignoraram tudo isso e levar em consideração apenas a união, o poder judiciário e o poder do governo federal. Esse aí é o mundo está assistindo o que está acontecendo no Brasil. Sem soma de dúvidas, foi uma tacada de mestre de renda. Vamos lá, pessoal. Vendo tudo isso que você assistiu, a pergunta que eu vou te fazer para encerrar esse editorial é quem você acha que vence essa? O Alexandre de Moraes, com o poder do Supremo do seu lado, e o governo Lula do seu lado? Ou o Elon Musk, com o poder do dinheiro, da informação, e da inteligência do seu lado? Qual dos dois ganha essa parada e esse jogo aí? Eu acredito que o Elon Musk aqui tem mais bala na agulha. E você? Coloca no comentário o que eu quero saber. Vou tentar trazer algum conteúdo já sobre as manifestações que estão acontecendo aí no Brasil. Vou tentar trazer algum conteúdo sobre isso aqui. já no editorial do meio-dia. Fechado? Abraço, pessoal. Fica com Deus e até a próxima editorial.